Por quê? César, por que, então, o Alexandre de Moraes já não jogou as cartas na mesa? Veja, Pavinato, como eu entendo, eu concordo com o que o Capês colocou, me parece que a resposta poderia ter sido mais incisiva e mais categórica no sentido de vamos abrir os dados para demonstrar que o que está sendo pleiteado não tem fundamento. A despeito de vocês todos são juristas, gabaritados, você é professor de direito, cabe o ônus da prova efetiva para que, então, quem está sendo solicitado se manifeste ter algum nível de solidez? Gente, o problema fundamental aqui é que isso está sendo anunciado faz um ano ou mais. O Bolsonaro faz pelo menos aí um, dois, três anos que ele vem dizendo que ele tentaria algo parecido com isso, que ele não aceitaria a derrota, que as urnas eram fraudadas, mesmo tendo o processo brasileiro uma chancela extremamente sólida e servindo de exemplo para boa parte dos processos eleitorais de todo o mundo. Então é muito complicado, num momento em que isso acontece há quatro dias e ele está cinco, seis pontos percentuais atrás em todos os institutos de pesquisa, que ele diga que não, de fato, agora a minha campanha foi prejudicada, nós estamos tendo o pleito roubado. Isso é absurdamente complicado e pode gerar um nível de degradação do tecido social a ponto de, sim, caminhar para conflitos gravíssimos. Agora, no que diz respeito ao ponto que o Capês colocou, me parece absolutamente pertinente. De fato, a resposta do Moraes poderia talvez ter sido um pouco mais... Do, do... Perdão. Do Chave, não. É, do... O cara já descambou, já. Já descambou. A resposta poderia ter sido um pouco mais adequada no sentido de pontuar. Veja, eu não vou... Talvez ele tenha sido muito seco, talvez ele tenha sido muito direto na tentativa de dizer, eu não vou dar a mínima margem para isso que vocês estão anunciando faz mais de anos. Faz anos que vocês estão dizendo que o Trump tentou isso efetivamente em 2020, deu na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2020. Pessoas morreram. Então, assim, não é um movimento novo, está sendo emulado pelo bolsonarismo no Brasil e tem potencial para produzir consequências trágicas. Então, enquanto comunicadores, enquanto juristas, enquanto magistrados, eu peço que vocês tomem muito cuidado com o uso que vai ser feito dessa bandeira daqui para frente, porque o que isso pode produzir no Brasil a partir da semana que vem tem consequências nefastas. Bom, jurista e nada é a mesma coisa, né, Capês? Depois dessa resolução do TSE, o que quiser falar para um cliente assim, ah, no seu direito, você vai falar, né? Mas vai lá, Capês. Mas como professor, a gente pode dizer, né? Exatamente. Pare de estudar direito, que não adianta nada. Agora, veja bem, o que eu acho é o seguinte, existem níveis, gradação de níveis de prova. Para você condenar alguém, é necessária certeza absoluta, né? Indúbio, pró-real, favor do real. Para você iniciar uma investigação, basta que surja uma dúvida pelo menos razoável. Surgindo uma dúvida razoável, hoje nós ouvimos aqui, ó, questão de 20 minutos, o presidente da Associação Baiana de Rádio e Televisão, dizendo que várias rádios estão afirmando que receberam disponibilidades assimétricas de tempo. Isso é uma denúncia que merece ser apurada. Você não precisa ter prova plena para fazer isso. Então, a meu ver, o TSE deveria dizer se essa auditoria de quantas páginas, de 5 mil páginas, ela não tem nenhum conteúdo, tem que dizer por que que não tem nenhum conteúdo? É, e se ele é responsável pelo controle e acompanhamento, ele tem que ter. E só para jogar polêmica, porque o programa está ficando muito calmo. Então joga para a Pietra. Já que a Pietra está incapacitada de fazer a defesa do seu candidato, eu recebi aqui a Paraná Pesquisas, que é o Instituto Pesquisa que mais acertou até agora, muito mais que o IPESC, PEP e PEP. Ele diz o seguinte, Lula tem 50,2% dos votos e Bolsonaro 49,8% ontem essa pesquisa, 0,4%. Quem tem razão, só domingo saberemos. Pietra. Poxa, palavra para mim, que honra, obrigada, uma hora que eu não falo, você está vendo, o pessoal reclama, você está vendo, o pessoal reclama que eu interrompo, mas é que se eu não interrompo, eu não falo nada, entendeu? Claro que fala, a palavra sempre virá. Porque os meninos da esquerda que tanto falam que a mulher tem que estar lá no lugar, eu concordo, acho que a mulher tem que ficar em casa mesmo. Mas você fala que a mulher não tem que estar lá no lugar. Eu falo, mas a gente está fazendo o oposto, eu que defendo que a mulher tem que ficar em casa, vocês que defendem que a mulher tem que estar aqui, só que ninguém me deixa falar, e aí se eu interrompo, vocês enchem o saco que eu estou interrompendo. Então vamos lá, desde a fala do Capês, no minuto, a 48 minutos... Mas você conta? Sim, foi a última vez que eu falei. Desculpa. Então, e aí ninguém me passou a palavra, mas obrigada Capês pela palavra agora. Mas você gasta muito tempo com isso, ó. Muito tempo o quê? Bom, o Capês, eu sei que você é um legalista por essência, e você adora falar que o que está lá no papel, que é o certo, se o TSE está falando, se no plano de governo está escrito tal coisa, é porque ela aconteceu. Só que a gente está falando de um crime eleitoral. Ninguém vai colocar num plano de governo, num plano de trabalho, um crime. Então, o que esse relatório apurou, eu tenho aqui a lista, ele está muito detalhado. O possível... Vamos ver a lista. O que esse relatório apurou é que você tem todas as rádios aqui, você tem todos os municípios, as rádios, você tem tudo isso muito bem detalhado. Então, aqui eles estão falando em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Rádio Clube FM, Bolsonaro, 162 inserções, Lula, 277 inserções, Feira de Santana, Bahia também, Bolsonaro, 153, Lula, 255. Então, está tudo muito bem detalhado. A gente está aqui pensando em mil orgias que eles podem ter feito, mil pivoteios, só que não, está tudo muito especificado. Quando você pegar o relatório, é muita inocência nossa achar que os caras fizeram um relatório de 5 mil páginas e não se atentaram a cada detalhe. Isso é muito fácil. Eles podem pegar uma amostragem desse relatório e falar, eu tenho uma dúvida para dirigir a Pia. Eles poderiam fazer isso. Exatamente. Eles poderiam fazer isso em 24 horas. Eu tenho uma pergunta para dirigir a você. Por favor. O que tem que ser analisado não é a distribuição do plano de mídia e tempo de mídia, especificamente de determinadas rádios. Não, são inserções. Não, inserções. Por quê? Porque o partido, a coligação, é livre para escolher aonde ele quer veicular. O que é necessário e é mais fácil o Tribunal Superior Eleitoral fazer já é disponibilizar qual o tempo total assegurado para cada candidato em todos os veículos de comunicação do país. Mas por que você acha que isso não tem no relatório? Não, não. Não sei se tem no relatório. Eu não conheço o relatório. Então, é que a gente está aqui aventando que eles precisam e tal. Eu te falei uma parte que está muito bem especificada. Se o Tribunal Superior Eleitoral teria aqui o dever de apresentar a disponibilização do tempo total de mídia de cada candidato, qual foi? E ele não fez até agora. É que se o STF é suspeito, como é que ele que vai fazer esse relatório? Você entende? Não, não. Ele pode suscitar. Ele é suspeito de estar envolvido nisso. Ele suscita um comentário de suspeição, como você fez, na medida em que ele se omite do dever de mostrar com transparência o que está sendo denunciado. Se ele diz que a denúncia não tem nada a ver. Não tem nada a ver a denúncia. Muito bem. Não tem nada a ver. Por quê? Só que se ele é objeto também da denúncia e da suspeita, ele pode falar o que ele quiser no relatório. Não, ele tem que ter um espelho. Ele tem que ter um espelho. A gente volta para aquela história. Não tem nada. Mas tem um bom, vai ter que abrir uma CPI que vai demorar um milhão. Aí a gente entra na pós-verdade. Vocês entendem que é mais um problema que não vai ser resolvido e a direita vai continuar se ferrando na mão desses caras? Esses caras que eu falo é Stedges, menino. Não estou acusando ninguém, em específico. É que está na mão desses caras. Eu queria só fazer um fechamento, que é uma amarração conclusiva. Um ponto importante. Tanto faz se isso estivesse acontecendo para a direita ou para a esquerda. Fazer uma amarração do amor. Tem que se dar a devida atenção necessária a isso, porque isso pode influenciar as leições do Brasil. Nós temos aqui uma coisa muito importante. Primeiro é dois relatórios de empresas de auditorias de 5 mil páginas que foram entregues ao TSE para uma análise. Isso é importantíssimo de se analisar e uma satisfação deve ser dada à sociedade com brevidade. Segundo ponto importante. Se o cidadão lá do TSE foi exonerado sem poder voltar no seu gabinete, alguma coisa muito grave aconteceu. Porque um funcionário público pode ser afastado. Agora, para ele ser exonerado, é porque alguma coisa muito grave aconteceu. E aí, eu consultei um advogado criminalista, meu advogado, o doutor Paulo Savaia, que me disse o seguinte. Se caso tudo isso se confirme, isso daí pode inviabilizar as eleições dependendo diretamente, interferindo diretamente no resultado. E as eleições poderiam até ser canceladas, caso isso aqui se coloque como uma verdade. É quando a gente não sabe, pode tudo, Tomé. Então, olha o momento de Brasil que nós estamos vivendo. É muito sério o que está acontecendo. O que eu vejo é todo mundo passando a mão. Nós tivemos agora há pouco tempo a questão da liberdade de expressão. Nós não podemos mais nos expressar no Brasil. E grande parte da esquerda bate palma para isso. Como se isso fosse um ataque direto ao presidente Jair Bolsonaro. E não um ataque a nós, jornalistas. Você imagina se amanhã isso acontece do outro lado. E o outro lado não pode expressar. Então, quando a gente defende que as pessoas tenham liberdade de expressão. Quando a gente defende a transparência das urnas. Quando a gente defende que haja uma transparência nas exceções. É para defender a democracia do Brasil. E para que se possa as urnas e a população elegerem a pessoa que eles acharam inviável para o Brasil. E é o que parece que nós vemos nos últimos anos. Que não tem acontecido com a devida responsabilidade de se levar à população. Nós tivemos discussões homéricas aqui. Sobre a transparência das votações das urnas eletrônicas. Nós pedimos o que? Uma melhoria durante anos. Se gastou dinheiro de monte em fundo partidário. E não conseguiram melhorar um sistema. Não estou aqui imputando crime. Dizendo que é a fraude. Nada disso. Mas nós poderíamos ter melhorado o sistema. Para quê? Para evitar todo esse tipo de discussão. Mas parece que não há uma vontade política para que isso aconteça. E aí o que acontece? Nós contra eles. Direita contra a esquerda. E o Brasil de joelhos em discussões que não vão melhorar a vida de ninguém. Se o Brasil der certo, ele vai dar certo para todos. Se ele der errado, ele vai dar errado para todos. E é isso que parece que as pessoas no Brasil não entendem hoje. Qual é a principal função da justiça? Eu falo a principal função da justiça. Não é a pacificação social? Exatamente. Se ela contribui para que haja desarmonia. Se ao se omitirem questões fundamentais, ela contribui para que haja um risco de anarquia, de desestabilização ou de inconformismo de alguma maneira, ela tem que agir agora. É agora que tem que agir para eliminar qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Olha, eu falo de coração aberto como quem criticou a Lava Jato desde o início. Como quem achou que a forma de julgamento do Lula sempre foi errada, antijurídica, ilegal. E hoje eu tenho a mais plena tranquilidade para falar que o TSE é indecente. Mais que imoral, ilegal, é indecente. Mas, essa denúncia sobre as inserções eleitorais também foi mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, durante discurso na cidade mineira de Teófilo Ottoni. Bolsonaro criticou a exoneração do servidor Alexandre Machado do TSE para tentar, abro aspas, botar uma pedra nessa situação. Fecho aspas. Vamos ouvir. Mais uma do TSE! Nós estamos acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas e milhares de rastos pelo Brasil. Eu sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as novas opostas, nada chegou. E não será permitido o servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí, seis dedos do TSE! Bom, pois bem, como a gente estava comentando aqui, esse tipo de falta de transparência do órgão jurisdicional, que como muito bem disse aqui o professor Capês, é pacificar a sociedade, manter a harmonia entre todos na vida social, através da aplicação do direito do direito, no caso eleitoral, que é aquele que pode ser produzido até, no mínimo, um ano antes do próximo pleito eleitoral, e cujas resoluções podem ser emitidas até o dia 5 de março. Nós temos, então, Pietra, um TSE... Que honra! Meu amor! Mais uma vez, meu amor! Um TSE que já mandou para as cucuias a pacificação social, porque não tem paz nem harmonia social quando não tem segurança jurídica. Se eu tenho a trava aqui, ó, lei eleitoral, até um ano antes, resolução, até 5 de março, a partir do momento que eu tenho uma resolução que, eu ia falar uma palavra feia, mas que impõe regra, depois dos dois prazos, sendo que a resolução nem poderia fazer a primeira. Regrar não é regulamentar, são coisas distintas. Para onde foi a paz social? E Pietra, você se sente em paz, Pietra? Eu queria fazer uma pergunta para a Pietra, se eu permitir. Claro! O que está faltando ao TSE, não é aquilo que mais você me acusa? Excessivo apego à legalidade? Também! Olha você! Veja como os extremos não são bons! E olha a cobra mordendo o próprio rabo, estou eu aqui defendendo que se lê as regras, né? Finalmente, sempre defendo que não é porque está na lei que aquilo é belo, justo e moral. A coisa vai andando assim, né? Vamos lá! Você está se sentindo pacificada, Pietra? Eu acho que ninguém na direita e muito menos a esquerda deveria, né? O Capês, um cara, um social-democrata, não deveria também estar se sentindo seguro, né? Socialista Fabiano, manda aí. Socialista Fabiano, é que é um pouco mais engenhoso. Um social-democrata brasileiro, um brasileiro, né? Democrata. Muito obrigada. Eu acho que ninguém deveria... Não, a esquerda está tranquila. Para a esquerda está maravilhoso tudo, né? Para a esquerda você tem o questionamento sobre as urnas, você tem o questionamento sobre a lisura da campanha, você tem... Então, tudo está corroborando. Você imagina o que a gente não descobriu? Você imagina o que não se tem relatório, o que não se foi atrás, né? Do que acontece a respeito das eleições. E a esquerda está agindo como ela pode, né? Está desesperada... Tem dado, então. Oi? Tem dado. Não, eu sabe o que eu acho. Tomé, pode achar. Acha a vontade, meu querido. Se fosse o contrário. Se tivesse acontecendo isso de maneira contrária. Vamos lá, César. Se tivesse acontecendo isso de maneira contrária. Como nós aqui estaremos nos portando... Eu, com certeza, estarei me portando para que tudo aquilo pudesse ser avaliado. A gente não pode prejudicar um lado ou outro porque a gente compactua mais um lado. Estaria sendo bem mais eficiente na defesa dos direitos. Pergunta para o César assim que o Tomé termina. O problema do Brasil são os pesos e medidas diferentes que nós temos visto ao longo de todo o processo. Por isso que muitos da direita acabam ficando muito nervosos com isso. Você não pode mais dizer onde o Lula morou nos últimos anos. Você não pode mais contar a história recente do Brasil e tudo o que aconteceu. Mas você pode chamar um presidente de genocida, de pedófilo, de todos os nomes que têm sido imputados ao presidente e ninguém fala nada. Então, assim, se nós temos que ter respeito um pelos outros, tem que ser de ambas as partes. Por que isso acontece no Brasil hoje? Por que as nossas autoridades não dão mesmo peso e medida para ambas as partes? É isso que incomoda a nação brasileira. É isso que incomoda a direita do Brasil. Parece que a esquerda pode tudo. A esquerda pode falar tudo. A esquerda pode xingar. A esquerda pode, como aconteceu no passado, entregar um país totalmente assaltado. A esquerda pode ir para as ruas, depedrar patrimônio público, colocar fogo, queimar pneu. Fazer de tudo, colocar fogo no quarto da gata. A esquerda pode fazer tudo isso. E a direita que vai para a rua de verde e amarelo, aparece alguém lá com uma faixa escrita assim, intervenção militar, que ninguém pactua com isso. E tudo, todo o enfoque é dado para aquela única frase de uma única pessoa isolada que não é pactuada pelo todo que está ali. E aí viram-se manifestações antidemocráticas. Democráticas. E a esquerda vai para as ruas para quebrar tudo. E são manifestações democráticas. Gente, não dá mais para ser assim no Brasil. Sabe por que? Está ficando feio isso daí. A população brasileira enxerga tudo isso. E o discurso da esquerda sempre bate no mesmo ponto, que é esse. Ataques, mentiras, inventam, narrativas. E vivemos nesse Brasil de hoje polarizado, onde brancos e negros parecem que não devem se gostar, que não é o que eu vejo nas ruas do Brasil, onde homossexuais e heterossexuais não devem se gostar, que é o que eles pregam, sendo que o Brasil nunca teve problemas tão graves como nós temos hoje, depois que a esquerda tentou colocar na cabeça de todo mundo esse afastamento da nossa sociedade. Será que não é o momento de a gente, pessoas de bem do Brasil, pararem para unir a nação brasileira num determinado caminho comum para todos nós, parar essas agressões todas e ter mesmo fez medidas? Não dá mais tempo, mas nós tentamos fazer isso, mas parece que a turma não quer. Eles querem que volte o Brasil do passado, que é o Brasil que, no meu ponto de vista, é um absurdo e que nós não queremos mais. Bom, olha, com a tranquilidade de alma de quem foi chamado de socialista, quando eu defendi no pânico lá que a Lava Jato estava tudo errado, que agora é chamado de fascista por dizer que o TSE pratica a censura, César, como é que você se sentiria se fosse a campanha, já que nós descamamos, do Lula a não ter as inserções que se alegam não ter ocorrido na campanha do Bolsonaro? Tem diversos aspectos complicadíssimos na fala do Tomé, é um discurso de campanha política, uma vez que ele já está eleito, eu respeito, ele é muito articulado, mas é um discurso de campanha política. Veja, se você defende o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, onde é que você estava quando o atual presidente disse que fuzilaria opositores políticos? Ele disse isso textualmente, abre aspas, tem que fuzilar a petralhada segurando um tripé desse de câmera para simular... Tem que você falar uma metralhadora, né? Ah, deram um pouco, gente, eu acabei de começar, vocês me interrompem em 15 segundos de falar, né, gente? Sempre as mesmas coisas. É óbvio que são sempre as mesmas coisas, se você defende a legalidade e o bom funcionamento do Estado de Direito, aonde você estava? Quando o presidente da República disse que iria fuzilar a petralhada, que iria fuzilar opositores políticos, que se o filho dele fosse gay, ele preferiria ver o próprio filho morto. espera um pouco, Pietra, eu não consigo me articular cinco segundos sem que vocês me interrompam. Eu posso ficar quieto e ouvir e não tem debate se esse for o caso. Agora, eu me articulo 15 segundos, vocês me interrompem? Vamos lá. aonde vocês estavam, que agora estão defendendo a lisura, a retidão e o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, quando esse cara usou arrobas para falar de quilombolas? Isso não importa. Nada disso importa. É absolutamente relevável. Não importa. Eles eu não sei, mas eu estava criticando. Bom, a Pietra está dizendo que não importa efetivamente utilizar arroba para falar de quilombolas não importa. Falar que você prefere ter o teu filho que se ele fosse gay morto num acidente de carro. Eu não falei nada. Eu acabei de te perguntar, Pietra. Você me disse olhando no olho. Você não me deixa responder. Se você fosse para debate, vocês iam ter um problema com o que eu disse. Palavras são palavras. Eu defendo a liberdade de expressão até o final. Veja, existe uma diferença brutal porque esse é um ponto fulcral do debate público. Não, não, eu acho que é importante isso. Eu sou muito bravo. Eu já vou parar para virar a tua. Veja, existe uma diferença fundamental entre liberdade de expressão e atropelar os valores que estão preconizados pela Carta Magna Brasileira. Você não pode disseminar a notícia falsa. Você não pode fazer injúrias de nenhuma ordem. Você não pode, para resumir numa metáfora bastante simples, pegar o teu carro, passar no sinal vermelho e dizer que essa é a tua opinião. Você, dentro dessa república, não tem essa prerrogativa. Você está falando em cima de mim, Pedro. Depois me dá a palavra um minutinho. Não tem uma questão de respeito básico. Eu lamento que você não entenda isso. Ele tem que ser visto. Agora veja, existe uma série de questões que foram avançadas pelo bolsonarismo e pelo atual presidente da república que não incomodaram em absoluto, sobretudo quando essas questões diziam respeito a gays, negros e a uma ampla parcela e mulheres que infelizmente defendem o Jair Bolsonaro a despeito dele ter dito que mulheres nascem mulher porque o pai fraqueja no momento da tua própria concepção. Abre e fecha aspas, Pietra. É lamentável que você negue fatos materiais da vida sociopolítica do país. Isso está dito. Você pode argumentar que você concorda, que você passa pano, o que quer que seja. Agora, o fato é que ele disse. O fato é que ele disse que ele preferiria ter o próprio filho morto num acidente se o filho fosse gay. O fato é que ele usou arrobas para falar a respeito de quilombolas. Eu não vi, eu não vi, você está querendo pautar a forma como eu me articulo o Tomé. Desculpa, você está querendo pautar a forma que eu não tenho direito de resposta. Isso aqui não é o debate da polícia. A questão fundamental aqui é, se tudo isso te incomoda, incomoda a direita hoje, considerando que a gente só quer transparência, não, no seu caso já percebi, Pietra, mas se existe uma direita minimamente razoável que diz que se incomoda com parâmetros civilizacionais, que independe de onde você não dá tempo de argumentar. Não dá tempo de argumentar. a gente vive... Lamento que vocês não se incomodaram com a gente. Palavras, a gente não se incomoda com palavras narrativas. Vamos lá, bem rápido. vai lá e o capítulo você está cortando o capítulo. Deixa eu falar uma coisa, César, realmente o presidente Bolsonaro, ao longo da sua vida política, ele falou muitas coisas desconfortáveis para muita gente. Eu pactuo que realmente ele não poderia ter falado coisas que falou, mas a gente entende que as pessoas crescem, amadurecem, as atitudes da pessoa muitas vezes é o que são vistas no ponto final. Nós não vemos um presidente hoje que atacou negros, nós não vemos um presidente que atacou homossexuais, nada mudou na vida dessas pessoas depois que ele foi eleito. Eu continuo vendo um respeito muito grande por todas as minorias no Brasil. Nós vemos um Brasil muito mais íntegro do que o do Brasil do passado, nós vemos ministérios diferentes do que nós tínhamos, nós vemos pessoas hoje que valorizam as outras pessoas. É isso, só que vocês não conseguem enxergar. E vocês querem só um segundo. Capês, não vemos um segundo mais, você disse que não... Não, 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 isso não. Você não vai falar o que é que você quiser. Me assista, me assista, me assista. É mentira. Veja se você tem o que é que eu vou dizer. Veja, veja, veja se você tem o que é que eu vou dizer. Eu tenho uma geração de homens de açúcar, de homens sensibilizados, de homens que estão fora do ar, de homens que estão fora do ar. Crianças, ele e garotas de casalismo. São 15 horas. Agora, agora são 15 horas e 30 minutos. Meu nome é Cristina Rocha e esse foi o Linha de Frente desta quarta-feira.